Eu também queria ficar preso com você. Na fábrica de chocolate a noite toda. Pois eu te enfiava dentro de um tacho de chocolate. Ah, deve ser tão romântico beijar com aquele cheiro de chocolate. Eu também acho. Se quiser eu compro bombom agora mesmo. Ah, troca de um beijo, Cassie. Ei, você não vai beijar Cassie a coisa nenhuma. Bernadette, que tipo de amiga é você que não me deixa namorar? Eu não gosto que ele fale de beijo com você. O que está acontecendo com você, Bernadette? Eu não sei. Eu sinto que tem alguma coisa esquisita comigo. Com licença, com licença. Bernadette, por favor, vem cá. Escuta, que história é essa? Quem ficou preso a noite inteira na fábrica de chocolate, beijo? O que é isso? Você não se meta na nossa conversa. Ah, só fiz uma pergunta, homem de na... Sebastião, pare de discutir com essa desengonçada. Fale comigo agora mesmo. Mas o que foi? Algum incêndio? O que aconteceu? Pior, um terremoto. O Danilo e o Viúvinho resolveram se casar. Nós temos que acabar com essa história, Sebastião. A senhora tem certeza que vai servir? Ora, senhor Danilo, eu conheço as medidas dela com uma palma de minha mão. Só não tenho certeza se ela vai gostar. Bom, mas eu tenho motivos para pensar que ela vai gostar, sim. É o meu primeiro presente. Como namorado oficial. Isso, bota aí mesmo. Tá bom aí. Tá bom. Nossa, essa sala vai ficar uma bagunça, senhor Codi. Já sabe que eu não gosto de desperdiçar nada. E depois os móveis são muito bons. É, e além do mais são meus. O dia que eu tiver a minha casa, eu quero os meus móveis de volta. Mas como é que eu vou limpar essa casa com esses móveis empilhados, com tanta gente? Como eu vou lavar a roupa de todo mundo, senhor? Ah, eu adoraria ajudar. Mas eu trabalho fora como professora. E além do mais, eu tô grávida. Eu não posso fazer esforço. Mas esperar o filho é doença? Ah, mas a minha mãe teve sérios problemas durante a pervidência. Foi por isso que permiti que viesse viver aqui, graça. Por saber que a mamãe sofreu muito quando ficou grávida. E quase perdeu as filhas. Ah, Selena. Querida, eu fico tão feliz que a raiva que sentia por mim passou. A raiva foi coisa de momento, graça. Mas a dor, a mágoa pelo que me fez, pela falsidade, nunca vai passar. Juntos? Os dois juntos, sozinhos na fábrica de chocolate? Isso. Danilo e a viúvinha. Exatamente. E agora vão se casar. Olga, nós precisamos nos unir pra impedir esse casamento. Olga, eu não gosto que converse com outro rapaz na rua. Já que é praticamente a minha noiva, tem que me respeitar. Que beleza de noite que você foi arrumar, hein, Olga. Seu verme! Não se atreva a me chamar de noiva! Olga, Olga, volte pra casa e se comporte como uma boa menina. Eu vou continuar a minha ronda. Se a senhorita continuar daqui, eu juro que eu chamo seu pai. Fora daqui, seu verme! Fora! Olga, 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 Olga. Olha, Olga, nós precisamos descobrir os detalhes do plano daquele bando de urubus. Só que eles não vão contar pra nós. É claro que não. Mas eu já percebi que a Jezebel quis me afastar do Danilo. Pois é. E agora praticamente jogou o Danilo nos braços da viúvinha, não é? Nós precisamos descobrir o que eles estão tramando. E o soldado Peixoto vai nos ajudar. Aquele verme? É, o verme. Ele já está praticamente aos seus pés. Basta você jogar um pouco mais de charme, um pouco mais de sedução, e ele vai descobrir tudo pra nós. E aí, no momento certo, nós vamos acabar com a felicidade do Danilo e da viúvinha. Vamos usar o verme do soldado.